Olá, pessoal do Alcance. Espero que todos estejam bem. Sou a professora Débora e vim comentar com vocês o tema da redação dessa semana, que é a importância da educação política para a construção de uma democracia mais representativa. Então, pessoal, a gente colocou dois textos motivadores, certo? Um texto, o primeiro texto, ele vai tratar sobre essa questão mais histórica, das lutas que aconteceram no decorrer da nossa história. Certo? Para que as pessoas, qualquer pessoa, independente da sua raça, da sua crença, do seu gênero, certo? Se alfabetizado ou não, que todas essas pessoas, todos os brasileiros, pudessem a gente chegar no dia de hoje e pudessem escolher ali os seus representantes, certo? Então, esse texto vai falar um pouquinho sobre isso, ele vai fazer mais uma contextualização histórica. Ele vai trazer a questão do sufrágio também. Então, se vocês tiverem ainda algum dúvida, vocês podem pesquisar sobre o assunto, tá? Mas lá no texto eu tenho explicado bem direitinho para vocês. E o segundo texto da nossa proposta, a gente traz aí uma charge, né? Para a gente refletir sobre esse ato, né? Que é a votação, certo? Que é o nosso ato de votar, de escolher os nossos representantes pelos próximos quatro anos, né? Então, é importante que vocês pesquisem sobre esse assunto, tá? Reflitam sobre essa questão, certo? Escrevam em seus textos, de preferência, na estrutura e em sua redação em quatro parágrafos para vocês conseguirem desenvolver bem esse texto, tá? Tragam repertório sociocultural. Como a proposta, ela já vai citar ali a Constituição de 1938, Então, é importante que vocês procurem outros repertórios para vocês inserirem no texto de vocês, certo? Então, estruturem a redação de vocês em quatro parágrafos, né? Tragam repertório para reforçar os argumentos de vocês. Não se esqueçam de colocar os dois argumentos lá na problematização, lá na introdução, certo? E finalizar o teu texto com a proposta de intervenção. Lembrando que os cinco elementos, né? São obrigatórios, né? Para vocês conseguirem aí atingir o nível cinco da competência cinco, certo? Então, façam o primeiro rascunho da redação de vocês, né? Pesquisem sobre o assunto. Escolha bem quais vão ser os repertórios que vocês vão utilizar para fundamentar os argumentos de vocês. E depois escrevam, né? Entreguem as suas redações, tá? No outro sábado, certo, pessoal? A gente sempre está disponível no laboratório de redação para corrigir os textos de vocês, para dar o melhor feedback possível, para conversar com vocês, para tirarem dúvidas. Então, pode nos procurar todos os sábados no laboratório do Alcance, tá certo, pessoal? A gente aguarda vocês. Até uma próxima e tchau, tchau!